Vou mostrar o seu treino de hoje, começando só para aquecer, vamos dar uma subida caminhando, caminhando pessoal Mais ou menos 70 degraus, aqui a natureza, muito ventilado pessoal, ontem deu um tempo frio aqui, estava muito calor, mas parecia que ia chover e nem choveu, foi só um sereninho Esse é o nosso treino, a gente já fez natação e agora a gente está aqui, aquecendo, já deu uma aquecida na natação e veio aqui terminar o treino de hoje aqui na escada Nada melhor do que natureza, escutando os passarinhos, pessoal vou mostrar um pouco aqui para vocês como aqui o Sesc é um bosque lindo, muita mata Tem umas trilhas aqui, muito bonita A rua que corta ali, tem várias trilhas, tem até uma trilha aqui pessoal, que os pessoal andam de bike, eu não sei onde é que é Parece que tem uma trilha, olha só como está ventilado pessoal, que coisa maravilha de Deus, ainda tem gente que diz assim, Deus não existe Olha só esse vento Olha o ar que respiramos, olha a nossa vida, o nosso fôlego de vida, para glorificar aquele que é digno de toda honra e toda glória Aí pessoal, eu faço assim, eu dou uma caminhadinha para crescer as pernas, primeiro dou uma alongada e depois dou uma caminhadinha de leve e depois eu começo a forçar mais um pouco Sem forçar muito, para não estourar o joelho, tem gente que força muito, quer melhorar a qualidade de vida, mas aí arrebenta o joelho Ao invés de ajudar na qualidade de vida, vai para a cirurgia Esse é o nosso treino, olha pessoal, eu saio agora e ia da natação Das seis às seis e cinquenta da manhã Olha só a imagem Escada aqui de setenta degraus Olha lá, coisa maravilhosa É isso daí pessoal Mostrando um pouquinho aqui do Sesc, como é que eu faço, como é a rotina aqui dos treinos Pela parte da manhã Na verdade, a gente tem que melhorar nesse condicionamento físico Se a gente não praticar atividade física, a gente perde massa muscular Então Deus é tão perfeito que a gente tem que praticar atividade física Para a gente fortalecer nossas articulações, criar resistência para respirar Treinar o músculo do diafragma, que é o músculo da respiração, o músculo do core Na verdade, o músculo do nosso corpo todo Antigamente, os nossos ancestrais, os nossos homens da caverna Eles corriam atrás de animais Quer dizer, praticavam atividade física constante Tinha que ser forte Eles eram os caçadores Então eles praticavam muita atividade física E a gente foi perdendo isso daí Só quer trabalhar Só quer ficar sentado E não faz nada de atividade física Aí nosso corpo Nosso corpo é uma máquina perfeita Feita por Deus Que a gente precisa Estar em constante movimento Olha aí a escada Para a gente melhorar Para a gente circular nosso sangue Bombear nosso sangue para o corpo todo O coração, né? Então a atividade física é essencial E a maioria do povo mundial Não consegue fazer essa atividade física Não consegue criar uma rotina legal Para ele melhorar a saúde, né? Então por isso que tem muita gente doente Então vamos lá, pessoal Vou ficando por aqui Com o vídeo, pessoal Espero que vocês tenham gostado Essa dicasinha simples Mas é uma dica preciosa Para a nossa vida